Outro, sobrinho dele Sabão, cracka, vocês? Sabão, cracka, não deixe os cabelos As mãos assim, o celular, o celular Sabão, cracka, não deixe os cabelos E a manterinha? Sabão, cracka, não deixe os cabelos E o bolso, não é o time? Sabão, cracka, não deixe os cabelos Não deixe a melhor parte, vem agora Sabão, cracka, não deixe os cabelos Mais, mais, mais Sem delongas, enrolados no cu Não deixe os cabelos Não deixe os cabelos Não deixe os cabelos